Música Foi sepultado na tarde desta quarta-feira o corpo da jovem que havia sido atropelada na semana passada por suspeitos que fugiam da polícia no bairro Jardim União em Itu. Rafaela Fonseca Barbosa estava internada em estado grave desde a última quinta-feira no Hospital São Camilo. Ela acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito no final da tarde de ontem. As últimas horas da Rafaela foi como a vida dela toda, lutando para viver. A Rafaela sempre foi uma pessoa que teve vontade de viver. E as últimas horas dela foi assim. Foi angustiante porque os médicos fizeram de tudo, mas a pancada que a Rafaela teve na cabeça foi muito forte, muito forte. E não houve condição de reverter o quadro clínico que ela tinha. Segundo o tio da vítima, a causa da morte atestada pelos médicos foi traumatismo craniano. E mesmo diante de tanta dor e tristeza, familiares, num gesto nobre, decidiram doar parte dos órgãos de Rafaela. No velório, parentes e amigos foram dar o último adeus à jovem. A emoção estava estampada no rosto de cada um. Um detalhe que chamou a atenção é que Rafaela completou 20 anos no sábado passado e nem pôde comemorar. A jovem estava noiva e fazia planos de se casar no ano que vem. Tenho o que falar, né? Só Deus agora pra confortar a gente mesmo. Muito triste, cara. Como foi receber a notícia? Primeiro do acidente e depois do falecimento dela? Foi forte, cara. Um baque. Demais. O sentimento de tristeza é o sentimento maior. Depois que passa o sentimento de tristeza, fica uma indignação, né? Porque nós tivemos, segundo os policiais, quem estava conduzindo o veículo que atropelou a minha sobrinha era o de menor, né? Só que ele tem 17 anos e a lei do nosso país diz que 17 anos é criança e tem que ser amparada. Ele vai ficar na fundação casa até os 18, com 18 anos ele sai de lá sem dever nada pra justiça. Ele vai voltar pros braços da mãe dele. A Rafaela nunca mais vai voltar pra gente, né?